Eu podia estar dormindo, tirando o soninho dos justos, porque afinal de contas amanhã é dia de trabalho, mas eu estou aqui gravando esse videão para vocês, porque eu gosto muito. Gosto de vocês e gosto também de A Fazenda e essa sexta formação de roça não teve surpresa nenhuma para quem vem acompanhando o reality. Você sabe que o grupão agora virou grupinho e ele vai ser alvo da turma do Zé Love até o final. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você é um apaixonado por reality, assim como eu, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao seu canal de variedade, o canal que faz juiz ao nome, porque aqui tem os coiso tudo, sempre separadinho nas playlists para que você encontre com facilidade o tema da sua preferência. E antes de entrar no vídeo, eu vou pedir para você exercitar a generosidade do seu coraçãozinho. É muito simples, é só se inscrever no canal, deixar o seu like, assistir pelo menos um comercial, maratonar pelo menos uma playlist e se você for comprar qualquer coisa pelo site da Amazon. Clique aqui embaixo no meu link que está na descrição do vídeo que você vai me ajudar muito. Fechou? Então vamos aos babados, gente. Olha só, o fazendeiro da semana é o Gilção. Uma prova muito fácil que ele ganhou, né? Porque a Júlia se machucou, Júlia também que é boa de prova, ela teria sido fazendeira pela terceira vez, talvez, se não tivesse se machucado. Mas a Luana também foi muito bem nessa prova do fazendeiro, tá? Foi por um isso que o Gilção ganhou. E ele mandou quem para a roça? O Bobão. E o Uri Bobão foi direto para a roça, pelo fazendeiro. Lá na Baia estavam a Luana, o Fernando, o Albert e a Camila, porque eles perderam a prova do Lampião. Foram todos para a Baia. Ah, votação da casa, né? Adivinha quem é que foi o mais odiado pela casa? O Sacha, com nove votos. Que foi do Albert, Flor, Fernando, Vanessa, Sidney, Camila, Gisele e Zelove. Teve mais um que votou. Ah, foi a Babi. Esqueci da Babi. Babi. O Zelove foi o segundo mais votado. Ele teve quatro votos, que foi do Quarteto Fantástico. A Luana, o Gui, o Sacha e o Yuri. O Gui teve dois votos, que foi da Flora e do Juninho. O Juninho, ele fez uma denúncia. Ele disse ali, ao vivo, ele falou uma coisa que ele não tinha contado para ninguém. Ele mandou que a produção do programa observasse o Gui durante as tretas da casa. Ele disse que durante as tretas, o Gui, ele fica de costas para a pessoa e abre os braços para supostamente proteger, apartar a briga, mas que ele fica com os cotovelos, dando cotovelada nos outros. Muito disfarçadamente, gente. Você já reparou isso? Eu nunca reparei. Agora eu vou passar a reparar. Mas também agora que ele avisou, o Gui vai parar de fazer isso, se é que ele estava fazendo. Aí, dona Record, puxa o VT que eu quero ver aí os cotovelos do Gui, o menino bonzinho. Então vamos lá. No primeiro banquinho, já estava o Yuri, indicado pelo fazendeiro. No segundo banquinho, o Sacha, o mais votado pela casa. E ele teve que puxar alguém da baia. Quem que você acha que ele puxou, hein? Quem será? Camila. E Camila, aliás, vou abrir um parênteses aqui para falar sobre ela. Na hora dela de votar, ela ficou fazendo lá um jeito meio de debochada, tentou imitar a Babi naquele deboche que fez com o Sacha, se fazendo de boazinha. Para quem não acompanha o reality e que só vê ali durante a exibição na Record, no ao vivo, não deve ter entendido nada. Deve ter pensado que ela estava meio ali fora de si, porque ela não ficou fazendo um papel de coitadinha, de boazinha, pegou o lencinho para chorar, fingiu que estava chorando. Ninguém deve ter entendido nada. Até o Sacha ficou meio sem entender a atitude da moça, né? E tem muita gente nas redes sociais falando que o Buda está perdoado, gente. Que o Buda está perdoado porque a mulher é muito chata, senhor. Ô meu pai do céu. E aí ela veio falando. Ah, a propósito, a Flora também, mais uma vez, o cara já virou um mantra da Flora dizer que é mãe solo. A outra mãe solo era a Suelen, né? Que graças a Deus já foi eliminada para cuidar da filhinha dela. Mas a Flora está lá. Ai, porque eu sou mãe solo. Gente, mãe solo, para mim, só tem uma. Que é a princesa Leia, casada com o Han Solo. Então ela é a única mãe solo. Aí ia acontecer o resto a um. Mas sabe o que tinha no meio do caminho? O poder do Lampião. Que estava na mão do Zé Love, que ganhou a prova do Lampião, gente. Depois daquela treta toda que houve, que culminou lá com a desistência do Zack e da Fernanda. O Zé Love foi lá para a prova do Lampião e faturou o poder. E ele pegou e fez o que com o poder dele? Ele pegou o poder da chama branca para ele e deu o poder da chama laranja para o Sidney. Que dizia o seguinte, e é nessa hora que entra o poder. Dizia assim, Hoje não terá resta um. Você deve indicar três peões e o fazendeiro decide quem é o quarto roceiro. E o Sidney escolheu quem? Para ir para essa indicação foi Luana, Gui e Vanessa. Gente, eu quero ver a cara da Vanessa durante a semana. O Sidney deve ter montado um triplex na cabeça da Vanessa porque ela fica boladona só de ir para a baia. Imagine dela ir para uma indicação dessas pelo Sidney. Gente, vai render isso. E a Vanessa é um pé no saco, gente. Gente, misericórdia. Agora eu entendo porque aquele rapaz do casamento às cegas, se pirulitou, não tem como, gente. Misericórdia. E aí, o que o Gilson fez? Ele mandou Luana. Mandou Luana direitinho para sentar no quarto banquinho. E aí a Luana, como quarta roceiro... Ah, Luana passou mal, gente. Durante a votação, teve que o ninja entrar para levá-la para o atendimento médico. Eu estou com uma desconfiança de que esse povo da casa está usando do atendimento médico como motivo de escapar de determinadas situações, sabe? A Júlia e a Flora, elas foram para o... A Júlia não. A Babi e a Flora, essa semana, foram para o atendimento médico e aí escaparam da prova do Lampião. Aí, hoje, a Luana foi para o atendimento médico durante a votação. Fiquei imaginando, pô, será que ela está indo para lá para ser esquecida e não ser puxada da BAE, essas coisas? Enfim, mas ela foi para o atendimento médico, voltou ainda durante o programa e tal e deu tempo, sim, de ser indicada e de sentar no banquinho, gente. Se foi uma estratégia dela para sensibilizar lá os rivais no jogo, não deu certo, sentou bonito. Mas ela vetou quem? Camila, muito inteligentemente. Então, a disputa pelo chapéu vai ser entre o Yuri, o Sasha e a Luana. Os três são muito bons de prova e seja lá quem for que voltar fazendeiro, ó, está top demais. porque nessa semana eu aposto minhas fichas de que quem vai sair com força, com força total é a Camila, gente, a ex do Buda, gente. Vai sair com força total. E aí, eu quero ver como que vai ser agora o grupinho lá do Zé Love. Vai ter essa reviravolta e eu acho que vai ir saindo de um por um. Ó, quem que pode ir de arrasta? Camila, na sequência pode ir Flora, pode ir também a Vanessa, chata pra caramba, a Babi também pode ir, que está chata. Inclusive, gente, eu não posso deixar de falar isso, a Galisteu deu um senhor esporro, deu um senhor esporro na Vanessa e na Babi também, de quebra, porque a Vanessa, na hora de votar, veio com aquele discurso de que o Sasha tinha empurrado a Fernanda de que ele era agressor. Aliás, o que o Sasha tem aturado dessas meninas, enchendo a paciência dele, chamando ele de agressor, humilhando ele, arrastando a cara dele no asfalto todinho. Olha, ele tem uma paciência de Jó. A Galisteu entrou, interrompeu Vanessa e falou, olha, para com essa história, que está chato isso, não quero ver mais isso. Se vocês quiserem ficar falando aí durante o dia, beleza, pode falar, mas no ao vivo eu não vou admitir mais isso. É muito chato. Vocês têm a oportunidade de falar, de expor, de falar uma coisa bacana. Vocês ficam gastando tempo falando isso. A produção tem mais de 400 funcionários de olho. Tem o Brasil inteiro vendo. Vocês acham que se tivesse agredido, a gente já não tinha expulso? É isso, basicamente, que a Galisteu falou. E aí a moça enfiou a viola no saco. A Babi ficou ali. A Babi está um porre de cachaça, cara. Meu Deus do céu, vai de arrasta. Camila, Flora, Babi, Vanessa, pode pegar elas todas, botar aí. Vai lá, bate o sino, gente. Tem um sino lá para bater. Por que a produção não deixou a Babi se pirulitar quando ela quis ir lá? Ai, minha amiga, que amizade é essa que você conhece? Tem nem dois meses que conhece a pessoa, está morrendo de amor, está apaixonado. É, menos um. É um prêmio de dois milhões de reais que você está disputando para botar a comida na boca do seu familiar. E você está ali chorando porque o teu adversário foi embora porque quis. E a Fernanda foi embora arrotando os quatro ventos que só lá no OnlyFans, que é a plataforma de conteúdo adulto, ela fatura isso por mês. O Zaque é cantor, tem a carreira dele. O Zaque, ele desistiu do programa, sabe por quê? Porque ele queria agredir o Gui. Ele falou que estava por um isso, por um triste de agredir o Gui. Então, achou melhor pedir para sair do que fazer uma loucura dessa. E a Fernanda pediu para sair porque não admitiu se passar por mentirosa. quando ela acusou o Sacha de ter empurrado ela e a produção não fez nada. Ficou puta com a produção e pediu para sair. Vai, vaza. Agora, sabe de quem é a culpa? Do Carelli. Por quê? Escolheu mal o elenco. Escolheu um elenco que zoneia tudo, que não respeita, que fica vacalhando, fazendo a apresentadora de tonta. Porque ninguém respeita, né? Ninguém respeita. Eu duvido que isso acontecesse no BBB. Duvido que o Boninho já não tinha entrado lá, já não tinha arrasado todo mundo todinho com aquela voz dele lá de trombeta. Ele teria arrasado todo mundo todinho. Agora, não. A Record deixa correr frouxo. Aí, o apelido do coisa ruim que o outro um botou em cima do Zé Love, aí também já era um motivo de ter dado um pito nele. Mas, enfim. Ali na Record, eu não entendo nada. Fazer vista grossa também para ameaça. A ameaça também é crime, gente. Não é só agressão. Agressão verbal também é uma coisa que não poderia ser tolerada ali, porque isso vai desencadeando outras coisas. Um monte de gente ali tomando remédio, fazendo tratamento, dizendo que já passou por situações psicológicas e vivenciando cuidados médicos. Então, cara, pô, vamos selecionar melhor um povo mais saudável, equilibrado emocionalmente para estar ali. Porque isso não faz bem para a própria pessoa, para o próprio participante e nem para a gente público que está vendo esse tipo de cena. Pô, eu não curto isso. A gente quer ver as pessoas de verdade ali desenvolvendo raciocínios, ali questionando, né? Debatendo, mas tudo dentro do campo do aceitável, da educação. Então, foi isso aí que aconteceu, meu povo. Deixa eu ver aqui o que que... Ah! Tem o poder da chama branca. O poder da chama branca que ficou com o Zé Love, o dono do Lampião. Gente, você não vai acreditar. Eu gravei o finalzinho do vídeo para falar sobre a chama branca. E o que que acontece? A câmera estava desligada, gente. Quando eu fui editar, eu falei, que é de um vídeo, gente. Que é de última parte. A câmera estava desligada, por isso que estou eu aqui, já me preparando para dormir, para finalizar o vídeo com a chama branca. A chama branca estava com o Zé Love e ela dizia o seguinte, você ganhou um prêmio de 5 mil. Escolha mais um peão para ganhar um prêmio de 5 mil também. E o Zé Love escolheu o Gilção para retribuir a gentileza que o Gilção fez com ele naquele programa do Rodrigo Faro. O Gilção deu dinheiro para ele e agora eles já estavam quitte. Ele deu dinheiro para o Gilção, gente. E é isso. Amanhã tem prova do fazendeiro. Para mim, qualquer um que voltar com o chapéu está de bom tamanho. Vai dar no mesmo. Você acha que quem volta com o chapéu, hein? O Yuri, o Sasha ou a Luana? Me conta aqui nos comentários que eu estou curiosa para saber. E quinta-feira, a gente já sabe, né? Que quem vai de arrasta é a Luana. Pelo menos é a minha torcida. Um beijo no coração de vocês tudo e agora eu vou dormir. Fui. Ai que... Eu falei Luana, gente. Mas não é Luana não, é Camila. É Camila para ir de arrasta, gente. Eu já não estou mais em mim, senhor. Eu já estou aqui nos braços de Morfeu, gente. Agora eu fui mesmo, tá? Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.